Uma operação que acontece para coibir os usuários e também os traficantes que permanecem na área central de Joinville. Os suspeitos são abordados e revistados pelos policiais. A operação tem esse objetivo, realizar na área central uma varredura, uma saturação na área central, com o objetivo de manter e preservar o depúbio. Os agentes averigam os principais pontos da cidade onde acontece o tráfico. Então a pessoa que souber de algum ilícito penal, saber de um tráfico inetorpecente, faz o contato com o 90 que vai ser mantido no maior absoluto sigilo. Além do tráfico, os policiais verificam os lugares comuns onde furtos e roubos acontecem. Constantemente a operação é feita em Joinville. Não tem data para acabar, se estende até quando necessário.